Será que pode treinar luta todos os dias ou isso pode fazer mal pra você, pra sua saúde? Meu nome é Sara Gomes, esse é a Ciência do Ring e eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Assiste até o final. Você que é uma pessoa apaixonada por luta, está viciada ou viciada nos treinos, quer saber se pode treinar isso todos os dias, se tem malefícios, enfim, vou te contar tudo nesse vídeo. Primeira coisa, vamos falar de prós e contras, que eu acho muito interessante pra você conseguir refletir e tirar suas próprias conclusões também desse assunto. Quais são os prós de você treinar luta todos os dias? Bom, você vai estar imerso na modalidade. Se você é uma pessoa que está fissurado em aprender técnicas, quer se graduar mais rápido, principalmente nessas lutas que exigem muita parte técnica de uma forma minuciosa, como por exemplo o Jiu-Jitsu, que eu acho que é muito diferente do Maitai, um praticante de Maitai, ele consegue praticamente aprender todos os socos, os chutes, assim, logo de início, mas diferente de um praticante de Jiu, não, ele vai ter que ir etapas, né, por faixas, ali por graduações, tem outras lutas que também são assim, e às vezes a pessoa quer treinar todos os dias. Então um dos prós disso é ficar imerso, é conseguir se aprofundar na modalidade, aprender mais rápido as técnicas, ficar melhor ali dentro da parte técnica. Quais são os contras disso? É que muitas vezes executar numa semana de treino o mesmo movimento, repetidas vezes, pode ocasionar lesões, principalmente se o seu corpo não está preparado para isso, e aquelas lesões por overuse, que é, por exemplo, a mesma repetição do gesto motor, ou um movimento biomecânico executado de forma incorreta, pode ocasionar algum tipo de lesão. E além disso, né, a fadiga por não deixar o seu corpo se recuperar. Então pensando nisso, é ideal que você tenha pelo menos um dia, um dia na semana de descanso para que você se recupere fisicamente e mentalmente, porque o nosso corpo, né, quando a gente treina, a gente vai causando micro lesões musculares, e essas micro lesões, elas precisam de um período para se recuperar, o nosso músculo ficar mais forte, mais resistente, para que a gente venha, prossiga e continue dando outros estímulos. Então pensando nisso, algumas recomendações para quem quer treinar luta ali quase que diariamente. A primeira recomendação é você alternar os grupos musculares utilizados, justamente porque ficar treinando o grupo muscular, o mesmo grupo numa semana inteira, pode causar muita fadiga e te levar a alguma lesão. Então alternar semanalmente, né, um dia eu faço um grupo, outro dia eu faço um outro grupo muscular, para que a gente consiga ter um equilíbrio e um descanso e reparar essa musculatura. Segunda recomendação, incluir dias de descanso. Como eu já falei para o nosso corpo, é muito importante a gente se recuperar, tanto fisicamente como mentalmente, e esse período de recuperação para que a gente venha voltar cada vez mais forte, para esses treinos e com cada vez mais disposição também. A terceira recomendação é equilibrar a intensidade. Porque imagina comigo, fazer treinos muito intensos todos os dias, né, sem fazer uma, pelo menos uma oscilação, que é conhecido também quando a gente fala de periodização, está bem conhecido na parte de periodização como método ondulatório, que eu vou variando as cargas, que pode ser diariamente. Por exemplo, na segunda-feira eu faço um treino forte, aí na terça eu faço um treino moderado, na quarta-feira eu faço um treino mais com uma carga mais baixa. E isso eu estou falando de carga de luta, não estou falando da carga do peso, mas assim, as intensidades que você está treinando todos os dias, pode dar essa variada também, essa oscilação durante a semana, que é muito importante. A quarta recomendação é escute o seu corpo. É muito importante a gente ter esse autoconhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você está lá e está sentindo aquela dor, né, está repuxando a posterior da coxa, e você fala assim, hoje eu vou dar 100 chutes no saco, hoje eu vou fazer essa técnica, que justamente vai exigir o quê? Posterior de coxa. E aí você vai lá e continua dando os mesmos estímulos, aí o seu treinador fala, no pain, no gain, vamos até o final, não desiste, está com dor, vai com dor mesmo, porque você é guerreiro, você é guerreiro, os guerreiros têm que ir até o final, engole o choro, engole a dor, faz cara que não está sentindo nada e vai. Aí você vai lá e tem um estiramento, acontece uma outra coisa, acontece uma torção, porque você estava com dor, fez um movimento biomecânico incorreto, e aí lesiona, se afasta do esporte. E é justamente por isso que, escutar o seu corpo saber, estou com dor ali na posterior da coxa, vou evitar chutar ali com a minha perna direita, que eu estou sentindo dor, não está legal, e eu vou no meu ritmo, vou na minha intensidade, vou tranquilo, vou priorizar mais socos do que membros inferiores, para justamente dar esse tempo de recuperação, e não ficar assim, no pain, no gain, porque uma hora vai ser pain, pain, tipo dor, 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 só a seguida, e anti-inflamatória também, então toma cuidado com isso, que é muito importante. E a minha última recomendação, é que você tenha uma supervisão profissional, de ter alguém ali que te acompanhe, de você ter um respaldo nos seus treinos, de você acompanhar também os vídeos do Ciência do Ring, né, principalmente se você está treinando por conta, para você entender o que você está fazendo, mas a supervisão profissional, ela é super importante, ela é válida, é necessário, para saber realmente, às vezes você está executando uma técnica incorreta, e pode acabar se machucando, treinando de maneira errada, então é muito importante, que tenha alguém ali, te acompanhando. Então treinar luta todos os dias, tem os seus prós e contras, então me conta aqui nos comentários, o que você achou, tem mais prós do que contras, ou mais contras do que prós? E esse aqui foi mais um, Nocaute da Ciência, eu vou ficando por aqui, pega a recomendação do próximo vídeo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho